Porto Alegre passa a contar a partir desta quarta-feira com o Hospital Santa Ana, localizado ao lado do Hospital Espírita no bairro Teresópolis. Hoje foi inaugurado o prédio anexo da instituição, o primeiro a entrar em atividade. Já o principal ainda está em construção. Os primeiros 28 leitos são de saúde mental, destinados a adolescentes do sexo masculino com dependência química. Os demais serão abertos de forma progressiva. A expectativa é de que até o final de outubro o hospital esteja em pleno funcionamento, com o total de 204 leitos. A gente tem a expectativa de que até o final do ano a gente tenha recuperado toda a série histórica anual de fechamento de leitos da cidade de Porto Alegre e que a gente até o final do ano recupere isso. E também que a gente possa recuperar até o final do ano, aqui em Porto Alegre, todos aqueles leitos psiquiátricos que foram fechados desde a época do Hospital São Pedro e que a gente possa ter desde então o maior número de leitos psiquiátricos na cidade de Porto Alegre. O hospital vai atender pacientes do SUS. Não terá serviço de emergência. A ideia é de que funcione como retaguarda, recebendo pacientes de outros locais que necessitem de cuidados prolongados. E com isso a gente agiliza o giro de leito nos hospitais, faz ele ser mais rápido, ser no melhor lugar possível e faz um número maior de procedimentos. Porque em vez de ficar alguém se recuperando, por exemplo, no hospital de clínicas, a pessoa se recupera aqui e o clínicas faz mais duas, três cirurgias usando aquele mesmo leito no mesmo período de tempo. A expectativa é de que o Santa Ana possibilite a liberação de 600 novas internações por mês nos hospitais de alta complexidade. O Ministério Público do Estado solicitou que o edifício Galeria 15 de novembro, popularmente conhecido como Esqueletão, localizado no centro de Porto Alegre, seja demolido. O órgão alega que a construção, inacabada desde 1956, possui grau de risco crítico para incêndio e desabamento. A avaliação técnica de engenheiros do município de Porto Alegre confirmou o risco. Atualmente, a estrutura, que fica na esquina das ruas Otávio Rocha com o Marechal Floriano Peixoto, abriga comerciantes no andar térreo e sem tetos nos três andares seguintes. Além da demolição, o Ministério Público também pediu a remoção de todos os escombros e a limpeza do local.